A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, em parceria com a Associação dos Conselheiros e Ex-Conselheiros Titulares do Estado do Acre, promoveu nesta quarta-feira um seminário de aprimoramento e qualificação profissional no auditório do Cine Teatro Recreio. O encontro contou com as presenças dos servidores técnicos da Sardh e dos conselheiros tutelares da capital. O objetivo do evento foi trabalhar a formação profissional dos funcionários. Um dos palestrantes, Reinaldo Balbino, que é conselheiro tutelar do Estado de São Paulo, disse que o foco principal da palestra foi mostrar os serviços sócios assistenciais e observar como eles se relacionam para a proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes. O Conselho Tutelar é um órgão que atua na defesa dos direitos de criança, que visa a proteção. Portanto, existe uma relação tênue muito grande entre o Conselho Tutelar e a política de assistência social. Nós sabemos que a formação é um momento muito especial, que conhecimento é vida. E quanto mais a gente proporcionar uma formação, a gente vai estar atendendo melhor ainda os nossos usuários do serviço. Música